Boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando para vocês Muito feliz, demorou muito para a gente conseguir fazer esse evento Teve a pandemia, nós tivemos que cancelar Mas hoje conseguimos, graças a Deus estamos aí E muito feliz também por ver tantos nossos conhecidos, novos rostos aqui E é um prazer receber vocês todos E é um prazer 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 Obrigado.